Não tenho nada pra viver Mas o vento acabou É o lindo nosso amor Vem vir Vá! Vá para mim! É sempre a ti! Vem vir, meu amor! Vá! Fika É sempre a ti Amanhã Tchau! Vá! Agora você vai viver o que é E eu me sinto Todo mundo é agradecido A nossa paixão Amor Proqueiro que o mundo vai mudar Essa mulher vai me chamar E vamos chamar novamente Amor Amor E se pesa toda a hora E o caro de ti me engança E o caro de ti me engança Por que você vai esquecer? 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 Eu não sei que mais eu falo só pra mim O que vou fazer se poder me enxergar Não tenho nada pra dizer O nosso casco é o meu amor É a vida o meu amor, é a vida O que é que o mundo vai mudar? É a vida o meu amor, é a vida Eu não sei o meu amor, é a vida Eu não sei o meu amor, é a vida Eu não sei o meu amor, é a vida Eu não sei o meu amor, é a vida Eu não sei o meu amor, é a vida Eu não sei o meu amor, é a vida Eu não sei o meu amor, é a vida O que vou fazer se poder me enxergar 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 Como é que você vai viver, como é que você vai viver?